Nós usamos dois jogadores, depois de três jogadores no circuito, agora eu vou colocar quatro jogadores no circuito. Para o próximo exercício, é muito importante. Na minha equipe, durante cinco séries, eu trabalhei em data vôlei, e eu vi muitos jogos. Os grandes liberos e a grande defesa, esses jogadores e esses equipes têm uma boa leitura, têm uma boa leitura no jogo. Às vezes, os jogadores vêm e os liberos vêm aqui. Isso é muito importante. Às vezes, 14, 15, 16 e 16 anos, isso é muito importante. Os jogadores conhecem isso. Sim, eu preciso de quatro jogadores desse lado, quatro jogadores desse lado. Dois jogadores fora, dois jogadores fora. Ok? Quatro jogadores fora, quatro jogadores fora. Quatro jogadores fora. Sim. Ahm... Vamos lá. Você, aqui. Sim. O jogador está aqui. Vamos, muda. Muito bom. Sim. Sim. Isso. Um... jack. Toi. Dessa vez, duas. Dessa vez. Dessa vez... Vamos mudar. Esse jogador vem aqui e vêm aqui. Você vem aqui e vêm aqui. clothias. Volte para vender, pudrest, hacia aqui. Ok. shift yeah the the ball to the other side shift 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 yeah okay understand now again go shift shift nice again shift three again uh do you understand your team three balls to the other side change okay your team three balls to the other side change nice okay go and now spike no problem attack go yeah let's let's go spike let's go go very nice okay nice great players one more one more shift 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 yeah dig up okay stop very nice you